Olá, boa tarde. O que é que está a achar da edição deste ano do QSP Summit? Acho que está a ser uma organização fantástica, como eu comecei a esperar da QSP, se põe sempre tudo o que sabe de bom e de melhor em tudo o que faz. Os oradores trazem-nos sempre temas muito interessantes e eu acho que o ambiente é fantástico, sobretudo aqui para o Norte, que normalmente este tipo de eventos raramente existem aqui, mas quando existem realmente suplantam tudo de bom que se faz em Portugal. Parabéns à QSP!